Neste horário, a emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, oferta ao seu coração mais um programa Culto Cristão no Ar. Participe conosco. Lá, 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 lá. Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não te deixes abater, mantente-me a coragem. Sabes que aqui na Terra estamos de passagem. O que hoje é tão pesado, difícil de carregar, pode amanhã ser no mar e nos reacariciar. Em todos os momentos, Deus está contigo. Hora e vigia sempre. Tem paciência, amigo. Vem paciência, amigo. Vem paciência, amigo. Tudo vai melhorar. Vem paciência, amigo. A alegria vai voltar Não te deixes a bater Mantenha-me a coragem Sabes que aqui na terra Estamos de passagem Queridos companheiros, aqui estamos reunidos em nome de Deus Para fazermos a realização do nosso culto cristão no ar Aqui presente estão Nidiene Barreto de Menezes João Carlos Lima de Menezes Essa que vos fala, N. Lima de Menezes E Cleia Nonato, que está também participando do nosso trabalho Que assim, em nome de Deus, possamos iniciar a nossa programação Nós vamos ler a mensagem Ouvidos de Ouvir Que está contida no livro Evangelho e Vida É uma produção do Lar de Tereza Instituição da Zona Sul do Rio de Janeiro E são espíritos diversos Por também vários médios daquela instituição E essa mensagem que nós vamos ler agora É do Espírito e Cleia Repetindo o título Ouvidos de Ouvir Está baseada em palavras de Jesus com o título do Evangelho de Mateus Ouça quem tem ouvidos de ouvir Diz então e Cleia Todos têm ouvidos Embora nem todos, por falha orgânica, possam ouvir Entretanto, Jesus não se referia à audição comum Possui ouvidos de ouvir Possui ouvidos de ouvir Aqueles que, além de ouvir a palavra Compreendem seu verdadeiro sentido Absorvendo as lições nela contidas Possui ouvidos de ouvir Aqueles que, atentos à palavra, observam-lhe as consequências Registrando-lhe o poder de criar ou destruir Dominar ou libertar Atrair ou rejeitar Humilhar ou reerger Ouvidos de ouvir Possui todos os que São capazes de levar adiante A palavra que ouviram Mantendo a sua autenticidade Sem desvirtuar os seus objetivos Muitos ouviram o Mestre E encontraram em seu discurso A luz que os arcaria definitivamente das trevas Todavia, outros também ouviram E o transformaram em recursos Para sua condenação ao martírio da cruz Depondo contra ele Disseram os judeus Nós ouvimos dizer Destruí esse templo em três dias e edificarei E eis que os discípulos, atônitos Diante dessa afirmativa Só foram entender que ele se referia Não ao templo de pedra Mas sim A morte de seu corpo Quando ouviram Ressuscitar no cenáculo Dizendo-lhes Ternamente Paz seja convosco Por dois mil anos A palavra do Mestre Foi ouvida Foi ouvida em todas as nações Traduzida em todas as línguas Repetida em todos os sermões Transformada em cânticos Transformada em cânticos de louvor Em todos os tempos Mas os homens a interpretaram De acordo com seus desejos E as suas metas A doutrina espírita Revive hoje Os ensinos do Senhor E novamente Ouvimos as suas divinas palavras Repetidas Em todos os ensinos Onde se Acotovelam os sofredores Aflitos Desempregados Infelizes Mas com quem Sempre correspondem Aos seus sonhos Impulsos Ou desejos São muitos Dos que se mantêm Sem ouvidos De ouvir Atentai, pois Para que Vossos ouvidos Ouçam A essência Da palavra Tornando a luz Que espanque As trevas Bem que destrua O mal A palavra Pode morrer Na garganta Ou dissipar Se nos ouvidos De quem As regista Mas o exemplo É o Espírito Que vivica Ouvir Compreender E vivenciar Somente Os que Se identificarem Com esses três requisitos Serão capazes De também Ouvir Entender E vivenciar O amor A paz E o bem Que desbordam Da palavra Do Cristo Abrindo novos Caminhos Para a humanidade Senhor Jesus Mestre De nossas vidas Aqui estamos Reunidos Para mais um Encontro Fraterno Aqui Dos presentes Neste lar E em todos os lares Que nos acompanham Pela Rádio Rio de Janeiro E pela internet Obrigado Senhor Por essa oportunidade De reflexão De estudo De refazimento De refazimento Das nossas forças Psíquicas Materiais E mentais E mentais Senhor Fica conosco Hoje e sempre Ampara-nos No nosso propósito De melhorar A cada dia De buscar Através do nosso próximo O nosso próprio Aperfeiçoamento Fica conosco Senhor Amparando todos os lares Todas as pessoas Todas as pessoas Que nos ouvem Aqueles nossos entes queridos Que se encontram Enfermos Ou aflitos Aqueles desencarnados Que estão em nossos pensamentos Senhor Que possamos Ter Bons momentos De estudo De reflexão Neste culto Cristão No ar Que assim seja Senhor Que a paz de Jesus Possa estar Em todos os lares Nós vamos estudar Ainda o capítulo 6 Do advento Do Espírito de Verdade Cristo Consolador É o item 7 E vamos a leitura Sou o grande Médico das almas E venho trazer-vos O remédio Que vos há de curar Os fracos Os sofredores E os enfermos São os meus filhos Prediletos Venho salvá-los Vim depois a mim Vós que sofreis E vós achais Oprimidos E sereis Aliviados E consolados Não busqueis Alhures A força E a consolação Pois que o mundo É impotente Para dá-las Deus dirige Um supremo Apelo Aos Vossos Corações Por meio Do espiritismo Escutaio Escutaio Estirpados Sejam de vossas almas Doloridas A impiedade A mentira O erro A incredulidade São monstros Que sugam O vosso Mais puro sangue E que vos Abrem chagas Quase sempre Mortais Que no futuro Humildes E submissos Ao Criador Pratiqueis A sua lei Divina Amai E orai Sede doces Aos espíritos Do Senhor Invocai-o Do fundo De vossos Corações Ele Então Vos enviará O seu filho Bem amado Para vos Instruir E Dizer Estas Boas Palavras Eis-me Aqui Venho Até vós Porque me chamaste O Espírito de Verdade Bordeus 1861 Esta lição Veio bem a calhar No momento Em que Estamos passando Por esta pandemia Nós pedimos a Deus A todo instante Que nos auxilie Que nos ajude E para tudo Senhor É preciso Que nós Fortaleçamos A nossa fé Em Deus Para não Entrarmos Em desespero Em depressão E a melhor forma Que tem Para nos acalmar É a oração Vamos orar Vamos pedir a Deus Força Coragem Para continuarmos lutando E acima de tudo Vamos cantar Porque a música Enobrece Enaltece A nossa alma E aí nós cantamos Tem paciência Amigo Tudo vai melhorar Tem paciência Amigo A alegria Vai voltar Não se deixes Abater Mantém Firme A coragem Sabes Que aqui Na terra Estamos De passagem O que hoje É tão pesado Difícil De carregar Pode amanhã Ser plumas Que nos Vem acariciar Em todos Os momentos Deus está Contigo Ora e vigia Sempre Tem paciência Amigo Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Tem paciência Amigo Paz a todos Muito bem lembrada essa canção Que a Cleia cantou pra nós Da Senira Pinto Que está ainda no LP De vinil Esse disco que é bem antigo E bem simbólico pra nós espíritas Tem várias músicas muito conhecidas E cantadas até hoje Como Quanta Luz E essa da paciência E realmente é um momento que nós estamos precisando De paciência Para poder passar Por essa fase em que estamos passando E lembrando sempre Que Jesus é esse médico das almas Que ele nos coloca aqui nessa terceira Mensagem do advento Do Espírito de Verdade E nós lembramos Também que essa Questão de Vistatar dos enfermos Como diz aqui Foi um trabalho que A Doutrina Espírita em seu início Teve como ponto muito Forte Porque foram muitos Os médicos Espíritas Bisergues Menezes E outros Dias da Cruz Que foi também Além de Um médico Sanitarista Foi presidente Da FEB Da Federação Espírita Brasileira Filgueiras Lima Então nós temos Uma série de médicos Que Trabalharam Ajudando o povo Davam receita de graça Ajudavam na compra Do remédio Se não ele Mas encaminhava Uma instituição Que fizesse isso Então E também através Do passe Que foi uma prática Adotada principalmente No Brasil Pelo movimento Espírita E ainda usada Com muito vigor Até hoje em dia Então essa Questão de Tratar do corpo Foi também Missão do espiritismo Ainda é Mas a Finalidade principal Da Doutrina Espírita Como controlador É Tratar do espírito Ainda bastante Enfermo De todos nós E ainda lembrando O espírito De Sebastião Lasnou Que ele Naquelas Paródias Antigas Ele cantava Fez uma paródia Dizendo assim O sofrimento Para nós É luz É luz divina Do Senhor Quem não sofreu Como sofreu Jesus Não tem valor E ainda lembrando Essa questão Da medicina Se a gente hoje Reclama Do serviço público De saúde Imagina Há 100 anos atrás Mais ou menos Quando o espiritismo Começou a chegar No Brasil As pessoas realmente Não tinham acesso A medicina Principalmente Os mais pobres Então daí A importância Do receituário Da homeopatia Principalmente Que era um remédio Que as pessoas Os médicos Não precisavam Precisariam se envolver Com questões legais Porque não havia Necessidade Do receituário Formal Da homeopatia Então Foi muito comum E é ainda hoje Mas muito mais Naquela época A ligação do espiritismo Com a homeopatia E a início Lembrando Que nessa época Que o João Falou Que não havia O atendimento Do governo Em relação A medicina O surto Da espanhola Que fez Muito mais Vítimas Do que Essa pandemia Porque hoje Nós já temos Um recurso médico Mais organizado E o serviço De vacina De vacinação Em que inclusive O Brasil Com todos Os seus problemas É referência Do mundo Hoje mesmo Nós numa conversa Em família Nós lembramos Que hoje Nós não temos Mais Quase nenhum Caso no Brasil De polimielite Graças ao trabalho Do governo De vacinar Todas as crianças A constância Nas campanhas A raiva também Animal A gente vê sempre As campanhas Existe sim Um cuidado Com a saúde pública Dengue também Então vamos ter Paciência Amigo Porque tudo vai melhorar A alegria Vai voltar Exatamente Nós estamos aí Ansiosos Pela volta De estar presentes Com as pessoas queridas De realizar As nossas reuniões Aqueles Abraços Que a gente está Acostumado a dar Mas é o momento Da gente Lembrar da importância Dessas coisas Essas coisas pequenas Que às vezes No dia a dia A gente passa A não dar tanta importância E agora com esse isolamento A gente fica mais Atento A importância Que são esses pequenos gestos De carinho De gratidão De mostrar O que a gente sente Pelo nosso próximo E é interessante Na última mensagem Essas duas mensagens Que a Cléia leu E aqui eu vou ler O início Elas foram ditadas Em duas cidades Da França Uma em Bordeaux E outra em Ravres Então essa última mensagem Que também encerra O capítulo 6 Diz o seguinte Deus consola os humildes E dá força Aos aflitos Que lhe pedem Seu poder Sobre a terra E por toda A parte Junto de cada Láguima Colocou ele Um bálsamo Que consola Então Observe que Deus Apesar de que Muitas pessoas Acham que Deus É uma utopia Que Deus está muito distante Não olha Por cada uma criatura Quanto já Quanto até A crítica de Deus Mas eu sou muito Insignificante Para Deus se preocupar Comigo Não Deus se preocupa Com todas as criaturas De igual Dando igual valor A cada um Porque são criaturas Dele São filhos dele Então como O Pai amantíssimo Ele zera Por todos nós E tudo o que acontece Conosco Tem uma razão de ser Então a gente não pode Achar que Deus Virou as costas Para tal situação Ou outra Porque não Deus está atento Nós Se há alguém Que vacila Não é Deus Nem Jesus Como governador Do planeta Somos nós Os habitantes Desse planeta Terra E dizer também Que nós não estamos Imunes a essa situação Tenhamos cuidado Obedecer O que manda A ciência Que está falando No rádio As orientações Que nos vem Que nós possamos Realmente obedecer Porque nós não estamos Imunes a essa situação Nós temos que ter O cuidado E aí continuando O item 8 É a última mensagem Do Espírito de verdade São quatro mensagens Que Kardec Compilou Nesse item O advento Do Espírito de verdade Continua ele Falando sobre Duas virtudes Que nós devemos Desenvolver Em nós Que são A abnegação E o devotamento Então diz assim A mensagem A abnegação E o devotamento São uma prece Contínua E encerram Um ensinamento Profundo A sabedoria humana Reside nessas duas palavras Possam Todos os espíritos Sofredores Compreender Essa verdade Em vez de Clamarem Contra Suas dores Contra Os sofrimentos Morais Que nesse mundo Vos cabem Em partilha Tomai Pois Por divisa Essas duas palavras Devotamento E abnegação E sereis fortes Porque elas Testemunham Todos os deveres Que a caridade E a humildade Vos impõem Então o que quer dizer Essas duas palavras Devotamento É quando a gente Se impõe A serviço Do nosso próximo E a abnegação É a negação De nós mesmos Ou seja Negarmos As nossas Egoísmos As nossas Incranzigências Em benefício Do bem comum Então quando a gente Se coloca Em benefício Do nosso próximo A gente fortalece O nosso espírito O sentimento Do dever cumprido Vos dará repouso Ao espírito E resignação O coração bate Então melhor A alma Se acerena E o corpo Se forra Aos desfalecimentos Por isso Que o corpo Tanto menos Forte se sente Quanto mais Profundamente golpeado É o espírito E assim Terminando Esse momento De estudo Do evangelho Nós trazemos Também aqui Uma poesia De Pedro Franco Barbosa Que editou Um livro Em benefício Da editora Correio Fraterno Que teve como título Espírito e Matéria Todos de poesia De autoria De Pedro Franco Barbosa E nós vamos ler Uma poesia Intitulada Seria Bom Em terreno Tão lindo Um hospital Para quem sofre Não é tão ruim Não transgredisse O homem A lei moral Seria bom Que ali fosse Um jardim Na odianta prisão Há tanta gente Que na dor E na angústia Se estiola Para evitar A cena deprimente Seria bom Que ali fosse Uma escola Pão Roupa Teto Faltam na velhice As crianças Há uma cidade Em flor Seria bom A Deus Que ninguém pedisse Uma esmolinha Pelo teu amor Numa campanha Sórdida E suspeita Avilta-se a mulher O sexo O lar Estando à vista Os frutos da colheita Seria bom No fato Meditar Seria bom Pudéssemos agora Sem ódio Sem paixão Sem mesquinhez Proceder como irmãos E sem demora Viver Amar Como Jesus o fez É assim Senhor Chegamos ao término Do nosso culto Pedindo a Jesus Que nos abençoe Que nos oriente E que nos dê A coragem necessária Para passarmos Por essa situação Temos a certeza Que se Deus é por nós Quem será contra nós Temos a certeza Senhor De que os inimigos Também do Espiritismo Possam nesse momento Entender A nossa tarefa E temos que Continuar Com a nossa divulgação Levando aos corações Aflitos Consolação Paz Entendimento E muita força Senhor Para que continue A sua trajetória Terreno Então nesse momento Jesus Nós te pedimos Ser conosco Fortalece o nosso ânimo Dá-nos a coragem necessária E que possamos estar contigo Não só hoje Mas sempre Que é assim Este foi mais um programa Culto Cristão no ar Que ofertamos ao seu coração Pelas ondas amigas Da Rádio Rio de Janeiro Volte a estar conosco Na próxima segunda-feira Neste mesmo horário Tchau 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 E aí